Eu vi o céu a ver a noite, se eu ver quem não não é não Hoje não era nada disso, era um risco, era um não, é não Hoje não era nada disso, é um risco, é um não, é não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL